As inscrições para os alunos que desejam estudar na Escola Estadual Deputado Oscar Soares, a escola agrícola aqui do município de Alto Garças, já foram abertas. De princípio, os alunos do município de Alto Garças têm prioridade por estas vagas, mas alunos da região também podem se matricular. Durante essa semana a gente começou, iniciou com o levantamento dos nossos alunos aqui da cidade, que queiram fazer a inscrição para participar do processo seletivo, para entrar aqui na nossa escola, na Escola Agrícola, na forma de internato. Agora, vale a gente lembrar para a nossa sociedade que não é uma matrícula como as outras escolas convencionais. Como que funciona esse procedimento? Então, a princípio, os alunos vão passar por um seletivo, uma entrevista. Nos outros anos, os posteriores, a gente vai ter o processo seletivo, de forma escrita, e nesse início a gente terá somente a entrevista mesmo, para ver se o aluno tem esse perfil mesmo de escola do campo, de técnico mesmo. Agora, professora, é importante a gente deixar claro para a nossa sociedade, como que funcionam essas questões de vagas. São limitadas, são ilimitadas? Como que funciona? Então, a quantidade é limitada. A gente tem hoje as condições de atender 140 alunos, na forma de internato e também da pedagogia da alternância, que é uma semana na escola e a outra semana em casa. Então, por enquanto, a gente tem somente esse quantitativo de vagas. É para ser uma escola interna. Esse internato, ele vai começar mesmo no início das aulas? E para quando essas aulas estão previstas para começar? Então, vai já de início, os alunos já virão, já para internato mesmo, e está previsto para começar na mesma data das demais escolas estaduais, que é no dia 7 de fevereiro. O internato, ele vai funcionar até para aqueles alunos que são aqui do município de Alto Garças mesmo? Isso, porque a pedagogia da alternância, ela, além do aluno aprender as atividades, o conceito da base comum, ele também vai aprender da parte técnica e tem a questão também da socialização, do despertar daquilo que o aluno tem ali de melhor. Então, assim, vai ser trabalhado isso durante a parte toda, o regular e o internato na base comum e base técnica. Então, nós teremos também atividades no período noturno. Agora, professora, como que está os preparativos aqui da escola agrícola, né, para receber essa tão sonhada escola aqui para o nosso município? Então, nós estamos, assim, a todo vapor, né, estamos passando por, buscando, né, reformas, né, para a gente preparar tudo isso aqui, para deixar bem organizado para receber os nossos alunos e dar o mínimo de conforto para eles. Essas vagas que estão sendo ofertadas aqui para o município de Alto Garças, é só para o município de Alto Garças ou a escola pode abranger o município alunos de outras regiões? Então, é para, a princípio, a gente está fazendo o levantamento daqueles que querem, né, ficar aqui da nossa cidade, para depois a gente abrir a vaga para os demais alunos dos municípios vizinhos. A gente estava conversando em off e foi levantado a questão de alunos que já estão, como que vai ser primeiro, segundo e terceiro ano, aqueles alunos que já estão no segundo ano não podem começar a escola aqui, como que funciona isso daí? Então, nós temos, né, como é um curso técnico, nós temos do primeiro ao terceiro ano, porém, esse ano a gente vai atender somente o primeiro, porque ele tem um segmento, então a gente não tem como atender alunos do segundo e terceiro ano. A princípio, do primeiro, né, então, assim, aqueles que tiverem o interesse tem que vir no primeiro ano, não podem deixar para o segundo, porque a gente não pode pegar, porque tem a continuidade, né. Sem contar que quando concluir o terceiro ano aqui na escola, sai como técnico. Isso, ele já vai sair daqui com curso técnico, já pronto para o mercado de trabalho. Agora, quem está acompanhando essa reportagem agora aqui da região sul do estado, que tem o interesse, como que funciona, o que procurar, telefones, como que é? Então, para quem tem o interesse, a gente vai estar disponibilizando, né, nas redes também da escola Oscar Soares, a gente vai estar disponibilizando o e-mail e também um formulário do Google Forms para poder estar respondendo e entrando em contato, assim, com a gente, para que a gente possa, né, marcar futuramente a entrevista, né, que num futuro bem próximo, que já está bem aí, né, o retorno às aulas. Então, a gente já está fazendo esse levantamento. Quem tiver o interesse tem que entrar em contato comigo, né, já vou disponibilizar o meu telefone, deixar, pode entrar em contato tanto pelo WhatsApp ou por ligações ou também pelo e-mail.